Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora eu vou mostrar sobre o Felipão que analisou o atacante William Potker Que é o novo reforço do Cruzeiro pra sequência da série B, né? E segundo ele, é um jogador com explosão muito grande, né? O treinador também destacou a experiência do jogador na série B do Brasileirão, né? Até porque ele já jogou a série B pelo Internacional Não foi campeão, mas conseguiu acesso, né? E é o que o Cruzeiro precisa hoje, né? Eu sempre falando aqui pra vocês, galera, desde que surgiu esse interesse do Cruzeiro pelo William Potker Que a melhor fase dele na carreira vestindo a camisa do Internacional foi na série B de 2017, né? Então tomara que ele faça uma boa campanha com o Cruzeiro também, né? Então tomara que ele seja o artilheiro da série B, marque muitos gols e ajude a gente a retomar a nossa caminhada aí, né? Pra frente agora, nesse segundo turno desse Brasileirão, né? E antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho Compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí nesse comentário sua opinião, né? Sobre o William Potker, se você acha que ele foi uma boa contratação e se ele vai agregar a esse elenco do Cruzeiro Ou deixa aí também se você acha que foi uma contratação ruim, né? Do Departamento de Futebol do Cabuloso, porque agora bora pro vídeo, né? Porque, falando em vídeo, né? Em um vídeo gravado pelo Felipe Scolari pras mídias oficiais do Cruzeiro, né? Que é canal do YouTube, Instagram, Facebook, né? As redes sociais em geral E foi divulgado nesta segunda-feira do técnico Luiz Felipe Scolari Ele elogiou a contratação do atacante William Potker de 26 anos Ele foi anunciado neste domingo em negociação que envolveu a transferência do meia Maurício De 19 anos ao Internacional O Felipão destacou a experiência do Potker na Série B e disse que confia no jogador Ele também elogiou a explosão muito grande do ex-atacante do Internacional Em mais uma das oportunidades, né? Em mais de uma oportunidade, melhor dizendo, né? O treinador ainda usou o espaço pra agradecer aos diretores do Cruzeiro pela negociação Abre aspas Será muito bem recebido por todos nós Não só pelos outros jogadores, mas ele tem um potencial, né? E é um jogador com uma explosão muito grande, que já vivenciou a Série B E vai nos ajudar bastante Bem-vindo, William E vamos te receber aqui, né? Dar as condições que tu precisares Muito obrigado à direção pelo esforço mais uma vez Complementou aí o Felipão, né, galera? Contudo, o Potker estava na mira do Cruzeiro bem antes da contratação de Luiz Felipe Scolari, né? A primeira consulta da Raposa ao Internacional foi realizada ainda em agosto Quando o treinador do clube era o Enderson Moreira Naquela oportunidade as negociações não avançaram E o próprio William Potker não estava, né? Não queria Não estava disposto e nem queria vir jogar no Cruzeiro E no Internacional, o Potker teve um desempenho bastante discreto em 2020 Ele fez apenas um gol, cobrando pênalti no empate por 1x1 com o Esportivo Em 25 de julho pela quinta rodada do Grupo B do Campeonato Gaúcho Ao todo, o camisa 7 do Inter esteve em campo em 16 oportunidades 7 delas como titular A última apresentação de Potker foi na quarta-feira Na vitória por 2x1 sobre o Atlético Goianiense em Goiânia Na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil O atacante foi escalado como titular pelo técnico argentino Eduardo Coldé E foi substituído aos 24 do segundo tempo E a temporada, né, melhor dizendo, de 2019 também não foi positiva Para o William Potker que balançou a rede apenas 5 vezes em 21 jogos Em duas ocasiões, o centro-alvante obteve destaque, que foi em 15 de setembro Em que ele marcou 2 gols na vitória por 3x1 sobre o Atlético Mineiro no Independência Pela 19ª rodada da Série A no Campeonato Brasileiro daquele ano Já em 10 de novembro, ele repetiu a dose no triunfo por 2x1 diante do Fluminense no Beira Rio Em Porto Alegre pela 32ª rodada, né, marcando novamente os 2 gols da vitória do Inter O Potker que o Felipão pretende resgatar na toca é o que terminou o Brasileirão de 2016 Entre os artilheiros, com 14 gols em 31 jogos pela Ponte Preta Bem como o que converteu 10 tentos em 32 partidas a serviço do Internacional Que foi vice-campeão da Série B de 2017, né E é isso aí que a gente também espera que venha para o Cruzeiro, né O William Potker de 2016 e 2017, tomara que ele seja o William Potker Que assinou contato com o Cruzeiro por 4 temporadas E que seja bastante útil aí nesse término de Série B, né Agora é o início do segundo turno e o Cruzeiro precisa, mais que nunca ali Encontrar sua identidade, seu estilo de jogo que já está sendo trabalhado pelo Felipão E dar prosseguimento aí nessa temporada, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixe aí em comentários a sua opinião, né, sobre o William Potker Se você concorda com o Felipão sobre os aspectos dele Se você acha que ele vai ajudar o Cruzeiro nessa Série B Isso foi uma boa contratação também, beleza? Então é nóis galera, obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui! 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 Fui!